Boa tarde meus amigos, tudo bom? Chegamos no município de Forquilinha, Santa Catarina Olha a história aqui cara, começou em 1870 Certo? É a mais germânica do sul de Santa Catarina Com 26 mil, alemães, italianos, portugueses e japoneses Aqui, os alemães são os caras Chegaram aqui É o maior produtor de arroz do sul do Brasil Eles criam peixe junto com arroz Interessante, né? Olha só uma empresa aqui, um figurífico JBS, abate por dia 150 mil frangos Dá emprego, hein? A cidade mais alemã do sul de Santa Catarina Cidade das bicicletas Aqui diz Tem a economia também, tem a extração de carvão, indústria metal mecânica, agroindústria, agricultura, comércio Praça do Centenário De colonização germânica, que fica junto ao parque ecológico São Francisco de Assis Tem 80 mil metros quadrados Tem 80 mil metros quadrados É um lugar Tem lago com decks Pedalinhos Pedalinhos Caminhos no entorno do lago Estacionamento, iluminação, chafariz, academia popular, restaurante Ó Beleza Vamos dar um giro aqui no centro Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2019 É feriado Então O povo tá tudo fazendo festa por aí Eu tenho que aproveitar aqui Porque eu moro longe Não tem como voltar aqui amanhã filmar Por que lindo Tem aeroporto aí, tá, gente? Tem um aeroporto bonito aí Dionísio Freitas Dionísio Freitas O município fica a 212 quilômetros de Floripa Pela BR-101, né, gente? Aqui na região da Grande Criciúma Nós estamos na Páscoa, né? Já saiu fora do centro Ali pra frente vai pra Criciúma BR-101 E vamos fazer a rotatória aqui, ó Depois nós vamos pra Criciúma Vamos dar uma volta aqui nessa avenida E vamos voltar lá pro centro Aqui tem uma rotatória, ó Nós vamos lá pro centro, então Rotação de arroz O que já passou? A rotatória é lá pra frente O cara aqui é que eu não estou indo Ó Nós vamos lá Diz que é reto Sim Olha o rio aqui, um rio Um rio grandão Sim Diz que é reto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Forquinha. Forquinha. Vamos lá. 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 Vamos lá.